Rumo a Florianópolis, o pequeno Joaquim já sabe o que pretende fazer para aproveitar o feriado na capital catarinense. Vou soltar uma bola muito forte até lá do fim da praia. Joaquim e a família fazem parte do universo de 808 mil passageiros que devem passar pelo aeroporto de Guarulhos, o maior do Brasil, até segunda-feira. Um aumento de 2% em relação à Páscoa do ano passado. O calendário ajuda a explicar o aumento. É um dos poucos feriados que tem nesse ano. É um ano que está com pouco feriado. Os aeroportos administrados pela Infraero também registram aumento semelhante no movimento. Mais de um milhão de pessoas devem passar pelos 45 aeroportos da rede. Quando chegarem à Goiânia, Carolina e Juliana irão passar por um deles. Mas nada de descanso para elas. As amigas aproveitaram o feriado para participar de um congresso de estética na cidade. O Brasil é extenso em feriado. A gente pode separar um para a gente aprimorar o nosso conhecimento, não é? O feriado não transcorreu como esperado para os passageiros da Avianca. Da última quarta-feira até o domingo, a companhia aérea cancelou mais de 300 voos. E os guichês da empresa aqui no aeroporto de Guarulhos ficaram assim, praticamente vazios, com poucos passageiros. Mas essa aparente tranquilidade não reflete o espírito de quem teve de rever os planos para a Páscoa. Eduardo não conseguiu embarcar para a Foz do Iguaçu com a família. Depois de viajar 200 quilômetros até o aeroporto de Guarulhos, decidiu voltar para casa. Querem realocar para amanhã o voo. Para amanhã não tem jeito, porque segunda-feira tem que estar de volta para trabalhar.